Calma aí, calma aí. Você ainda recarrega dentro do jogo? Mano, deixa eu te apresentar a Smile One pra você parar de rasgar dinheiro. Lá é muito mais barato e é 100% confiável, onde eu mesmo faço as minhas recargas. Vai na descrição e compara os preços que você não vai se arrepender. Vamos lá, galera. Vídeozinho do M6. BTK vs Sonic, mano. A BTK tá surpreendendo pra caralho aí nesse Mundial, mano. Veio várias partidas já, vários matchs, mano. E eles estão sendo bem fracos aí. É um dos mais fracos que tem aí do Bangas, mano. E mesmo assim a BTK tá desempenhando muito, muito bem, velho. Então, mano, essa PT aqui, velho, teve Laila. Por isso que eu tô reagindo, ó. Simplesmente Laila, tá? É isso. Laila contra Bruno, mano. É a Laila meta, né, velho? No mais, a comp da Onyx tá roubadaça, velho. Tem Joy. Ô, Muta e a Carl, tá? Qual servidor mais forte? O Sudeste Asiático. Tudo junto. Indonésia, Filipinas, Malásia. Joga tudo no mesmo certo. O Brusco tá quase indo de base. Foi 2x1. A Onyx ganha a primeira partida. A BTK a segunda. E depois a Onyx ganha mais uma. Moleque, tem a porra do Malayla botando pressão no Bruno, mano. Este é o mundo em que nós vivemos, mano. A Laila botando pressão no Bruno. Uma bazane de suiou, de assassino, mano. Quem diria, hein? Coisa rara. Ó, a Joy conseguiu estartar. Nossa, o time da Malbazane jogando muito bem, mano. Não tá deixando a Onyx crescer, não, tá? A Onyx startou ali, pá. A BTK liberou dano também, fi. O ruim é que a Zuxin tem muita pressão em cima da Aurora. Nossa, a Zuxin tem pressão de lane, acho que, pra maioria dos... Das matchups. Bruno... Tá, a gente tem na cidade. Tem um Arlott também, de emblema tank. O ruim é que o Bruno até que tem essa pressão, que o mais pequeno alcançamento melhora ali o que era, mas a gente sabe como é difícil até o primeiro item ser feito e mais pressão acontece. Tá passando isso aqui, se ele sozinho consegue fazer esse bom estado aí, e tá tendo dano, vai ter suiando ali uma garota da minha personalidade, e tem que tirar um pouco da pressão de bebida aí. Olha o flash ult do Arlott, velho. Pegaram o Fast Blood na Onyx, mano. A Onyx aí, mano, que tá como favorita a ser campeã desse Mundial, tá, galera? Esse é o time que tá desempenhando muito, muito, muito bem, velho. Acabou errando a pressa, ele saiu de lá, inspirando por aparelho de Rig ZB. Perde dois bons momentos, o sonho da vida dele nessa primeira inicial, mas tem a Tartaruga em casa e um abate positivo no placar. A gente viu ali o Tiquinho praticamente ir pra frente e pra trás ali, um lado pro outro, né, numa situação em que o cara, ele já tava vendo uma maldade, não sentiu a malícia ali, o Chris, ele que tinha o teammate, mas foi aplicado ali o combo e ele acabou. Não tem desse reflexo. Agora a gente vê aí essa posição, o Gusto acaba se apresentando, o Abadão também tem essa situação de combo, que ele sabe que é muito forte. Gusto, veja não, é só... Ficaram com a Tartar, tô jogando melhor até então. Vamos pegar o First Blood. Eu não sei se é só na transmissão brasileira, mas ó, o jogo tá 30 FPS, velho. Caralho, fi, o Tiquinho, mano, levou o King Kong antes, velho. Caralho. Em compensação, mataram o Zia lá em cima. Né, Lailinha carregante, fi. Lala pegou assistência, quem pegou aqui foi o Brusco. Cali de rotação, Cali de rotação tá muito forte. Pô, muito ruim jogar com... Com de pick-off, velho. Pô, eu acho muito chato. Eu sou mais heróis como o Atlas, o Kufra. Mais de controle de grupo. Cali de fica rotacionando, mano. Fica dando dano do nada. Muito chato, velho. Essa Unic não é a Unic do Kyrie, não. A Unic do Kyrie foi eliminada bem rápido na MPL Indonésia. A Unic do Indonésia tem duas vagas, ficou Team Liquid e RRQ Roche. O Bazzani matou o Brusco. Cara, nossa, o Ron não perdeu, o passeio perdeu. E belo flash, o Kirk acabou... Mano, mataram o Brusco e o Kirk. Por... Uma passiva da Aurora, né? BTK jogando muito bem, velho. BTK jogando muito bem mesmo, mano. Ó, agora o Kelra não tá nem indo pra... O Kelra não, o Kirk. Não tá nem indo pra lane, né? Ele tá indo direto pra fight. Quem tá limpando a XP... É o... King Kong aí. Hum, que inclusive foi pego ali pelo Arlott. Não, só saiu. Mano, a Laila até tá jogando bem ali, mas sinceramente não tá tão atrás do... Não tá tão na frente do Zia, não. O Zia tá indo bem também. Impediu ali a... A Laila de levar a torre. Que é um dano. É, rapaziada. A gente tem mais e mais da pressão... Mais uma play do Phil Chicken, hein? Mas não foi tão... Eficiente. Henrique não jogou o Mundial passado, não. Henrique Rochi não jogou, não. Henrique Rochi não tá conseguindo chegar nem na semi, mano. Jogou pela Indonésia no passado. Onik e Bigetron. A Blacklist ficou de fora, mas... A line deles, né? Que é o... Tá na Aurora. Tem três players importantes na Aurora. Que tá jogando o Mundial. Zia levou a torre. Mano, quase que o King Kong vai de base. A Onik tá fazendo plays muito arriscadas, cara. Tipo... Eles tão... Coi flipando pra caralho. Algumas coisas estão dando certo, outras não. O Moba Zane quase saiu vivo ali. Ué, a Joy... A Joy tá com que item, hein? Nossa, eu sou totalmente antissocial. Não pode falar. Esse aí é diferente. A gente se vê falando, não sei o melhor. Por aqui King Kong, ele está pegando informação. Tartaruga tá ali ainda pra ser agredida. Parte pra cima, brusco. Pega ali o mapa e coloca embaixo o braço. Nossa, o MyVenus e o Aise aposentou tem anos. Desde o M4. Acabou o M4, eles não estavam nem jogando bangas mais. Também no... O bangas, ele te deixa rico muito rápido lá fora. Lá na Indonésia e na Filipinas. Lá você fica milionário com uma temporada boa. Se tiver uma temporada boa, você ganha um salário, assim, brutal, mano. Aí você souber o mínimo ali, você consegue investir sua grana num negócio legal. Tem mesmo, mano. Mano, esse jogador da Onyx Filipinas aí, Onyx Indonésia, Team Liquid, mano. Esses caras se aposentam em um ano, mano. Um ano. Os caras trabalham um ano, se eles quisessem se aposentar, eles se aposentam. A BTK, ela não tá boa nesse Mundial. A BTK, normalmente, joga muito bem o Mundial, mano. Esse não é o único Mundial que a BTK tá fazendo um bom desempenho. Esse time, mano, é foda, cara. Não simpatizo com a BTK, não. Não é um time que eu curta, não. Mas, velho, tem que reconhecer muito os caras. Muito. Mobazani, streamer, rom, streamer. Aí tem os outros malucos ali. Os caras no servidor fraco. Eles não conseguem treinar contra pessoas boas direito. Eles vêm no Mundial e conseguem bater de frente com, pelo menos, os times de regiões mais fracas. Até os times de regiões mais fortes, eles conseguem bater de frente. Olha, eles estão jogando de igual pra igual com a Onik. Isso quer dizer que tá até melhor, né? A BTK tá até melhor. Tá com três Turtles, duas Torres, seis kills. Tá com o farm levemente à frente. A gente vê que a Onik é um baita time quando eles estão perdendo e estão com o farm igualado, mano. Tá ligado? Tipo, essa galera dá um jeito de manter o farm. Tá ligado? Dá um jeito. E aí você vê que o time é muito bom. E mesmo assim, a BTK tá jogando muito bem. O Tiki tá fazendo boas plays. O Mobazani tá de assassino, coisa que ele não faz. E os caras jogam num servidor ruim e amassam no Mundial, mano. Tipo, conseguem visibilidade pra caralho, mano. Eles conseguem visibilidade pra caralho. Diferente, por exemplo, da Henrique Aquila, que tá sempre jogando os Mundiais e não consegue desempenhar nada demais, mano. Tá ligado? Novamente. Novamente. É difícil. Não tem como. O Brasil é um server muito ruim. Não dá pra treinar direito aqui. Não tem gente de igual pra igual. O server é pequeno. Tem pouco player. Beleza. Mas lá também, mano. O beleza que o servidor dos Estados Unidos é bem melhor que o nosso. Não tem nem comparação. Mas ainda assim, mano. É um time que chega no Mundial e, mano, joga de igual pra igual. Os caras muito brabos. O Lorde ficou pra Onyx. Nossa. Onyx voltou pro game, né? A Onyx é assim, velho. O time bom é desse jeito. Os caras, às vezes, até perdem o Orly ali, mas do nada voltam pro game. É foda. E a BTK, mano. Mano, a BTK, fio, sempre desempenha alguma coisa. Eles sempre desempenham. Eles sempre tão fazendo ali boas partidas. Até essa mesmo, né? Essa partida aí. Eles perderam essa partida, mas ganharam a próxima. Não foi um 2x0. Foi uma MD3 ali, onde eles marcaram um ponto. Então, mano. De verdade, eu tenho que reconhecer, mano. Tenho que reconhecer aí o potencial da BTK, viu? Eu vou falar que... Acredito que se eles tivessem um servidor melhorzinho assim, se eles fizessem screen contra times muito fortes, acho que eles poderiam ir até mais longe, mano. Não acredito que a BTK, por exemplo, vai chegar numa semifinal, numa final. Acredito que não. Não coloco minha mão no fogo. Se chegar também, mano, não vai ser algo que... Eu vou achar nossa, que absurdo. Mas... Eles sempre fazem alguma coisa, mano. Eles sempre fazem alguma coisa. Não dá pra juntar o Zé Mexicano e o BR, porque joga com 100 de ping, né, aqui. É, o SUS, a Team Spirit tá indo bem também. É, fi, esse ano aí tá com vários times fazendo graça. A Team Spirit tá jogando pra caralho, mano. A Team Spirit aí, eu tava... Pô, pra mim tava dando nada. Eu achava que era um time... É... Os árabes também, a Twisted Minds, mano, também tá fazendo bom desempenho. Então, assim... Na moral, orgulho, mano. Apesar que a Twisted Minds... A Arábia, mano, fica bem perto ali. Não, eu acho que a Arábia joga com a Arábia. Eles não jogam juntos na Ásia, não. Na Arábia Saudita. Mas a Arábia também tá maneira no Bangas. Eles não tão ruins, não. Então, a Arábia é massa. A Arábia, geralmente, tem um bom desempenho. A... A UF. Os outros... Tem dois turcos, né? Tem dois turcos. É a UF e mais um. Como é que tá o outro time? É, os árabes jogam bem naqueles campeonatos de países mesmo. Gastou pra mim as batidas em E300. E tá lá com o roubo subjetivo. Tranquilo, muito tranquilo. Pulou duas paredes. Deu um tapa ali no banco. Falou, tá meu? É, a UF... A UF eu não sei. A UF... A UF é o Fire Flux. É a antiga Fire Flux. Eu não sei como é que a UF tá. Eu acho que a UF não tá desempenho bem. Mas acho que o outro time... É turco tá. Depois a gente vê. Mas, por exemplo, a Fire Flux... Você vê, né? O time da UF. Mano, amassou no Wild Card. A UF, assim... Eles já estartaram ganhando o Wild Card. Eles perderam uma partida, mano. Uma. Em todas as partidas do Wild Card... A UF, que é a antiga Fire Flux... Perdeu uma partida. Tá ligado? Foi pego por ali... Barra Vata aplicada pelo Chicken. Não sei se foi suficiente... Porque ele tá caindo por lá e caiu sozinho. O Bruninho tá brocando dano, filho. É, mas acabou morrendo. A Laila tá... Já tá muito... Já tá gigante, a Laila. A Laila já tá gigantesca. Leva pra mim, amor. Tá disponível, mas eu não sei se vai... Qual o copo que não? Mas eu quero que você leve a garrafa. Não medir. Vai medir a Sofia? Eu tava com 37.5 até a Lora. Mas eu acho que eu melhorei. 3 botas de rota? É, é assim mesmo. A galera faz botas de rota na XP, no mid e na rotação. Dá pra fazer mais algum react? Não vou, curro. Já fiz o react do Ace no início da live, né? Porque eu vou fazer uma parada aí. Vai lá, então. Você acha que você vai demorar? Senão eu vejo outro jogo aqui. Eu vejo... O jogo que a BTK ganhou. 20 minutos, então eu vejo outro jogo. Não tem problema, não. Esse mundial é o mundial mais legal até agora, mano. Esse é o mundial mais legal até agora. Pra mim. Pô, não tô achando nenhuma PT entediante. O meta tá bom. 36.8, meu amor. Tá de boa. Puntem Fredrin Baxter. Não, isso com certeza, né? Muda muito. O bote tava chegando tão perto da base do adversário. Era melhor jogar no Tito porque esse 50, 50 é real. A gente sabe que o bom Abazinho tá com o Herói, que é muito fácil nesse sentido. O Gikong... O Gikong que saiu é um machucado da lá, mas saiu com vida. Vem aparecendo agora o Super Prince. Ele tenta chegar muito bem na PF. O Lord vem caminhando pelo mid, porque é o caminho que já está exposto. A gente se vê a Super Ruminas até o distante. Por aqui o Super Prince faz a passagem. Tem informação de lápis que parte pra cima. Tem informação do Brusco. Que era já se apresenta. Agora sim vem batendo diretamente na torre. Levantado por ali o ticket. Pô, 16 minutos, mano. 8 barra 8. Levaram mais uma T3. Nossa, o game tá muito versátil, mano. Pô, eu baixei o Wild Rift de novo, né? Hum, o Filti quem errou. Aí já tomou o start. Tá sem ult. E, mano, eu fico impressionado, mano. Mas, assim, no Bangas... O Bangas nunca foi assim, tá? Isso é coisa de um ano e meio pra cá. Eu baixei o Wild Rift, mano. Eu fico impressionado como o dedo conta muito mais que o herói, mano. Que o campeão. Conta muito mais, mano. Se você é bom com boneco, se você sabe... Se você sabe o básico, né? Que é viar, castar skills, certo? E a BTK, ela pressiona, hein? Tipo, mano, você fica superior a qualquer meta, tá ligado? Olha o hand da Laila. A gente vai conseguir ver. Agora, late game, é muito difícil, né? A Laila tá full build. Ela deve vender essa bota e fazer... Imune. Dá pra virar mono lá, então? É o único jogo que dá pra ser mono. Que por mais que você até... Ah, fui calterado na lane, passa. Se você sabe farmar, se você sabe... brigar no momento certo, você vai carregar a partida, mano. Então, tipo assim, é muito fácil subir de elo no Wild Rift no início, né? Muito fácil. Pô, tava jogando no ouro, né? Eu já cheguei a pegar diamante no Wild Rift. Aí, minha conta ficou parada, tá lá no ouro. Eu tava jogando, mano. Fih, eu tava testando o herói na rank. Pô, eu peguei o tweet. Primeira PT com tweet, eu fiz um penta, mano. Primeira PT com tweet, eu fiz um penta. Eu fiz um penta de kindred. E... Acho que na minha quarta PT com ele, fiz um penta de kindred na quarta PT, mano. E o kindred é um boneco difícil. Tem que destacar a marca. Adorei o kindred, inclusive. Puta que pariu. Tô ligando só de descer na jungle. E de cotoco. Obviamente. E de cotoco. O cotoco é muito bom, né? Vulgo Mastery, velho. E lá, mano. Se tu sabe, filho. E que tu não viu a play. Deixa eu voltar aqui. Foi, mano. Foi quando? Tô meio alone mesmo. Foi antes disso? Foi antes disso? Foi aqui? Perdão aí, galera. Não tem tanto dessa facilidade. Vimos ali que a gente acabou tendo um item. Veio de bota. Comprou a bota ali no caso. Em rotação. Explosão. Ele já tá bem. Pra esse começo do jogo. Não vê essa exploração. E pong. E a paralisação pra que ele... A linha tá de collector. Teve mais alguma coisa? Não, né? Que é só... O time punhetando Lord. A Btk aguentou 20 minutos, mano. Ó, o Mubazani pegou o Lord, velho. Mas aí morreu. Aí morreu o Phil Ticket também. É, já era. Não vai dar nem tempo do Lord nascer. Porque acabou de nascer os minions. E o Brusque ainda fez a play. Mano, jogo no detalhe, mano. Jogo decidido no detalhe. Tipo assim, foi uma... Olha a gente da Layla. Bizarro. Bizarro. Moleque, Laylinha insana. Laylinha insana. Vamos ver o próximo jogo? Btk jogou muito bem, tá? Na moral, o Btk, mano, é um time que surpreende sempre, mano. Aliás, build, meu nobre. Cara, ficou um tempão nos emblemas. Ué? Eles lançam os primeiros emblemas? É um amorável pra essa Layla, cara. Eles conseguem jogar de... Né? Com um pouco mais de afastamento. Um pouco mais longe assim. Vou mostrar a build. F***-se. Enfim. Vamos esquipar o draft aqui. Aí voltamos pro normal, né? Do Mobanzane. Fredrin. Dessa vez o King Kong tá de... Suyo. O... O chip passou, hein? Os caras deram prioridade pra banir o tigreal e não banir o chip. Dessa vez foi... A Bruno... O... A Bruno... Foi a Bia ao invés do... Da Layla contra o Bruno. Nossa, me embolei todo, fi. Caralho. Aí o Mobanzane de Fredrin me brocha um pouco. Mas é ele, mano. Ele... Ele joga, ele joga mesmo assim. Tá bom. Temos um showzinho. O Phil Chicken tá de... O Gloo... Já querem... O Teresa quer brigar ali no Fred. No primeiro Fred. É, o Gloo é um puta counter do XP. Teve um pick contra o Gloo, cara. Que o Gloo nem jogou. Foi um AK e XP, mano. Moleque, eu vi um AK e XP counterar um Gloo, mano. Joga com a posição de tanque, né? Tem que ir dedicado. E vira aí pra esse jogo agora. Vai ter que fazer isso acontecer. E a gente já tá chegando naquele momento. Faltam aí. Pra gente que vizinho, começa a primeira tartaruga. É, meu amigo. Essa tartaruga é importante. Porque é dali que saem as primeiras agressões. Por aqui, King Kong participando ruim. Ele não tem como sair de lá, mas tá com o HP no limite. Vem formação de mapa respondida pelo Brusco. Entregou o mapa ali nas mãos do King Kong. Ele simplesmente andou pra frente. Penalizou ali. Vai ter que dar bem, hein? Vai ter que sim. Pelo menos farmar essa wave antes disso acontecer. Ele já perdeu metade da sua vida. Provavelmente não tem regenerado. Assim que acontece, vem esse B. Com o Vasco fazendo um pouco mais essa pressão. Querendo ali farmar a agenda adversária. Chega um tempo a ter mesmo processo de salvar. Porém, ele faz o... Calangueira do Necrófago. 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 Co? O que? Co? É, Necrófago. Tá errado? A lei tem que ser. Luzinha, filha, liberando dano demais. Rotação, mano. Muito raro ver a lote de rotação hoje em dia. Parado ali naquele instante, mas nada muito grave. Dois minutos e quatorze. Tadaruga disponível na tela. Pode rolar a briga. Olha pro KFW. Tentou pra ler a barra fatal sobre o... Aliás, o Ticain morreu. Nossa, a Bia tá... A Bia, não. A Lu tá batendo free, velho. Tá, mataram o Brusco. Nossa, Kirk. Que oferenda, velho. Que oferenda, mano. Kirk agora, pelo amor de Deus, entregou de bandeja. Moba Zani acabou conquistando ali a Tunnel. Então invadiu o Red. Acabou que o King Kong smitou lá. Eles fizeram a Turtel tranquilo. E o Kong tá lá no bot. E tá fazendo L nos Creepy. Do Moba Zani, mano. Nossa. Êêêêêê! E aí, saiu do meta? Não, a Lili é boa ainda. Só que ela não tá high meta, não. Bangas tá bem... Bangas também tá bem dedo, velho. Vou falar que, assim, se não for muito óbvio o counter, tipo o Saberling, que esse é o problema do Bangas, ele é explosivo demais. Não dá tempo de combar nada, mano. Dá tempo de combar nada. Mas, assim, se não for assim, dá pra jogar também. O Bangas, ele é mais dedo também. Até o Glória, mano. Se você não jogar no início da Season, né? Que é difícil nem pelos players. Bom, mano, é porque é tudo random. Porque é muito dispareado. Se você não jogar até o Glória, dá pra você usar qualquer coisa. Eu peguei Glória de ADC na Jungle, mano. Nossa, a Jungle tá limpa do King Kong, moleque. Ele não deixa um Creepy por fazer, velho. A Selena tá sumida há uma década. O Bobazene tomou o start. Acabou morrendo. Shark e... O tolo, o King Kong, mataram o King Kong também, mano. Deixa esse Bruninho brocando o dano aí, vai ser foda. Olha só. O Chá que tá ali, o Chá que tá fazendo a pressão. O Chá que tá por ali posicionado, acabou caindo o Bobazene. Não tem como brigar pela Tartaruga. Aí, sobrando os ózinhos. O Kirk parte pra cima, juntamente com o Brusco. Corre dali o Chá que sai nadando pelo rio. Entendeu? A repreenda. Tartaruga está viva, é resetado. E sai de lá, convida três. A batiza três. A partida está equilibradíssima, Henrique. E aí, me fala, ainda assim, foi assassino por soldado, né? Selva por selva, ainda assim, no segundo tempo. E acabou ali, realmente, se esforçando demais pra conseguir matar o adversário. Só que aí não teve acompanhamento do time. Foi a boa ultimate até mesmo que a gente viu. Sobre o Ron aplicando pra poder pegar o pessoal fora de posição. Só que ainda assim, tem mais ainda assim o que fazer. Essa segunda Tartaruga, possivelmente, possa ser acompanhada da BTK. E vai lutar. Olha o foco. Lutido o Chum. O Chá que levou o dragão agora sim. Levou a vantagem, o Kiko pode cair. A gente acabou morrendo. Tanto ficou com a Onyx. Mas o Bruninho fez duas kills, velho. E o Bruninho levou o mid. Porra. Boa play da BTK. Tem que analisar a conta, né? Não posso esquecer, não. Cadê o mano que pediu a análise de conta e ainda tá aí? Meu amigo, seis minutos, quarenta e nove segundos. Olha o desvio. Meu amigo. Meu amigo, desaplicado aqui no meio do mapa. Pode ser que dê bom, mas não pegou a tempo. E aí, meu amigo, cinco abates a três, sete minutos de partida. Vem levando a melhor a equipe da BTK. Mas o Fábio ainda está, teoricamente, igual. No caso, um 50-50, mas é aquilo. Recuperou a vantagem da BTK. Também são aí os objetivos deles. Mas essas eliminações que foram importantes. Porém, aquilo. Não pode mais deceder. As da batta estão sendo bem lá em cima do Bruninho e do Kirk. Tem que ser neles que ainda realmente estão morrendo primeiro. Mas isso é aquilo. A BTK bem agressiva, Fih. Puxando o Creepy. Não, desistiram. Vale a pena, não tem nada. Tem mais gameplay? Vai, Fanny. Novari e Irton aparecem de vez em quando no competitivo. A última pertida da One que pegou o Irton. A última partida. A última partida. Vamos ver como é que está aqui funcionando esse momento de rotação inicial. Oito minutos no jogo. Foi aqui o Chicken. Já vai pegando aquela informação do Linenar. Trazendo aí a proximidade para ajudar o Amidinho Blue. Que vai rotacionando para a parte interior do mapa. Lorde nasce em um segundo. Está posicionado o Bobazene. Vai começar a agressão. Vamos lá, porque é o objetivo principal do mapa nesse exato momento. O Lorde aqui ajuda ambas as equipes a saírem dessa zona. De 50 a 50 no Gold. Vamos ver a próxima passagem. Vem o Granda Luiz. O Ron ainda não conseguiu fazer uma ultimate ali. Ele não pegou ultimate de alguém para conseguir fazer a boa. Exatamente está em pega ainda. Abriu a moita. Que hora. Também juntou no seu time. O Bobazene fazendo o ganamento. E sem essa participação. Que ele também está se apresentando. King Kong. Também está chegando. Metade de cada lado. Viu a aproximação. O Barra Fatal aplicado por cima dele. Vem tentando o kick sozinho. Mataram o Brusco. O showzinho fez um baita pick-off. O Kirk vai de base também. Pior que vai. Morreu. O Phil Chicken vai cair em seguida. Ainda tem play, né? Hum, foi quase. Mas é Lorde, né? O King Kong está vivo ainda. Mas aí, pô. Morreu 4-3, mano. King Kong tentar contestar isso. É loucura, mano. Mas o que fazer a não ser assistir a queda e cia? Pegar, bater nele, Henrique ZB. Cara, ele forçou ali ultimente. Estou parado porque ele queria ir embora. Os mangas do competitivo quando? Quando der dinheiro, né? Ou seja, nunca. Competitivo e dinheiro não são coisas que andam juntas. Mano, isso aqui é a qualidade máxima. Eu devia estar assistindo na live original, mano. Muito ruim a qualidade da... da transmissão brasileira. A live original tem a qualidade melhor. Ó, o King Kong está lá no Splitters. A Onyx está só recuando. Nossa, mas aí o Fredrin vai lá para o King Kong voltar para a fight. É mais rápido do que ele, né? Mais rápido do que o Mobazani. Limpou o mid, limpou o bot. Não limpou o mid. Limpou só o bot, mano. Ó, a Onyx defendeu muito bem. Nossa. 9.100 de farm. O farm da BTK está todo concentrado aqui, ó. O resto, a Onyx até que também tem uma vantagem maneira. O Jungle está ganhando lá, né? É porque não dá, mano. Hoje em dia, o Assassino, ele tem muita vantagem de farm. Luta, Elisa já me ajudou gelinha. Já tem duas botas de rotação. Aqui também tem uma só. Será que o Bruno vai vender? Bruno levou. Então, pegaram na bola do Bruno. Está avançado aqui, cara. Agora que agora o Bruno já voltou. Quero jogar. E agora as plays ficam meio nada, né? Acontecendo. Beleza. Fight ali. Pegaram o Terizla. O Ron pegou o ultimate do Terizla. Conseguiu lutar também. O Shark morreu. Mas vai morrer o Kirk. O Carl e o Brusco. Baita teamfight do... Da BTK. Mano, a culpa da BTK é jogada totalmente para o Bruno, né? Por isso o Fredrin. Está jogando bem o Fredrin. Está servindo ali como uma front boa. Um protect maneiro, né? Que o Fredrin acaba tendo controle. Nossa. Ultimate agressiva da... Ah, deu bem. Não entendi essa ultimate agressiva da Lu. Será que ela ia tentar explodir alguém? Olha que o Lorde já está lá no mid, ó. E como é que a BTK se comportou? Vai lá brigar com o Lorde? Vai, né? Nossa. O Lorde, mano. O Lorde já foi, mano. Aí o Shark. Ah, mano. Pô, que play. Eles parecem que desesperaram, né? Nossa. Desesperaram muito, mano. Tipo, caralho. Viram o Lorde sendo derretido. Aí deram engage ali. Nossa. O Shark foi muito moleque agora. Foi muito moleque. Mano, veio uma wave só bufada. Não teve nem duas waves de minions bufadas. Ah, e aqui vai ser mais uma jogada infinita, né? Não vai ter nada. Esses times normalmente não arriscam. Ah, aqui tem play, hein? Deve voltar um pouco antes. Ensecou ali o Terizla. Boa reação ali do Arlotti. Não matou o Terizla, velho? O Terizla acabou indo pra cima. Nossa, cara. O Zia quase morre. Mas já recuperou tudo de vida. Mano, duas kills, mano. Duas kills. Duas kills. A Lua é maluca, hein? Ela lutou defensiva. Lógico que eu free pro Mabazani. Moleque, essa a BTK tá amassando. Não perdeu uma fight, mano. Praticamente. O Zia quase não tem nada. O Zia quase não tem nada. O Zia acabou ali não tendo essa saliência aí, meu querido. Simplesmente, porque acabou sendo pego. Por mais que o Zia ainda se acertou um belíssimo anti-flash em quatro jogadores. Ainda já tá naquele momento em que o cara, o Zia era pra ele morrer. Porém, ele acertou um... Simplesmente. O Visor na Selva recuperou a vida pro contra-garra de raça. Cara, ela saiu o risco. E como que limpou uma catapa. Aí já era. Mano, o que o Bruninho tá brocando dano? É muito bizarro, moleque. Vai tomar o... Levaram a T3. Mataram o Phil Chicken, mano. Nossa, 17 minutos aí. Vai dar mais nada? É mais um Lorde, né? É mais um Lorde, teve mais nada. Play. Mas dessa vez o Lorde ele tá com vida cheia. E tá 5 contra 5. O Bruninho vai morrer. Mataram o Kunk e o Bruninho. Moleque, na moral. O Bruninho e o Kunk tá parecendo eu, velho. Morri 12 vezes de Bane. Estão toda hora morrendo. Toda hora sendo pegos ali. Mano, o Zia nem morreu no game ainda, mano. Ele é o único que ainda não morreu, filho. 7 barra... 0 barra 7. Tá acontecendo? Ele vai voltar pra limpar a lane? Não, ele tá dando rec... É, sei lá. Ele tá dando recal... Ele tá reiniciando o recal dele. Ah, o King Kong voltou e ele cancelou o recal. Pra não tomar backdoor. O Tirito do Terizla na Valentina. Tá quase... É, GG. Meu Deus, mano. É, mano. É isso, a BTK ganhou. Mano, jogou bem, tá? Eu acho que, na minha opinião, a BTK jogou melhor nessa partida. A BTK, pra mim, jogou melhor nessa partida do que a Onyx jogou na passada contra a BTK e ganharam, né? Moleque, a BTK, mano... Na moral, mano, batendo de frente com a Onyx, Filipinas, é... Isso é muito bizarro, mano. Eu acho muito, muito bizarro, velho. Como esse time aqui tá jogando bem. E eles perderam, né? A última partida aqui. Eu vou pular pro... E já foi o contrário, né? Aí tomou Stomp. Teve o Keur aqui de... De Iritel. Contra um, né? Um counter, óbvio aí, há muito tempo. Então, enfim, né? Nossa, 11K... Aí aqui foi passeio, né? Aqui foi passeio, mano. Aqui foi total passeio pau na cara da BTK. Não tem jeito, velho. Mas, mano, BTK surpreendendo. Na moral, de verdade, time jogando muito bem. Muito boa a BTK, cara. Tô muito surpreso com a BTK nesse Mundial, mano. Tchau, tchau, tchau.